Mulher, nas palavras da poetisa Cora Coralina, aquela que faz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. É com essa força que a mulher representa hoje aproximadamente 45% da força de trabalho do país, ajudando a movimentar a economia e gerar riqueza. No setor agropecuário não é diferente. E nós conversamos com mulheres que ajudam a construir essa história de sucesso para saber o que fazem, por que escolheram atuar nessa área e se enfrentaram algum tipo de preconceito ou resistência ao optar por uma carreira que até poucos anos era predominantemente masculina. Nossa primeira parada é a cidade de Tarumã, região sudoeste do estado de São Paulo. Viemos conversar com a jovem Mayra, agrônoma da Fazenda Nova América. Eu entrei aqui na Nova América em fevereiro de 2011, participei do programa Treini. Eu entrei para trabalhar na área de planejamento agronômico, mas eu tive a oportunidade de estar passando por todas as áreas para conhecer todo o processo da empresa e também conviver um pouco com os colaboradores que fariam parte do meu dia a dia dali para frente. Em 2012 eu passei a ser engenheira agrônoma júnior, atuando na área de meio ambiente e passei a me inteirar pouco a pouco dos novos projetos que a empresa estava desenvolvendo. Em setembro de 2013 eu passei a supervisora de planejamento agronômico, trabalhando também com a área de levantamento de pragas. Hoje nós somos 37 pessoas que são responsáveis pelas amostragens de solo, levantamento de broca, levantamento de cigarrinha, esfenóforos, pelas pragas de solo, uniformidade do plantio. Hoje é muito importante esse trabalho que o pessoal faz em campo dentro da nossa área, porque é dali que sai todo o manejo, a maioria, grandes manejos que são realizados aqui dentro da empresa. Então o trabalho que eles fazem hoje em campo, os manejos que são adotados posteriormente com esses levantamentos, eles são determinantes para o resultado do nosso negócio. Então a gente busca passar aí para o pessoal que não é uma mera atividade dentro de todas as atividades da empresa, que é uma atividade determinante para o resultado final nosso. De Tarumã para uma das regiões mais movimentadas da capital paulista. Nossa próxima parada é a sede da ABEC, onde vamos conversar com a Liege, outra engenheira agrônoma. Eu fiquei na Sadia por dois anos, fui efetivada, trabalhei na área de pricing, tudo relacionado à pecuária e à carne bovina, exportação e mercado interno. Depois da Sadia eu fui convidada para trabalhar no JBS, que hoje é a maior empresa de alimentos do mundo. Lá eu trabalhei com o ex-ministro da agricultura, Pratinho de Moraes, e com o meu atual chefe, que é o Camardelli, aqui na BIEC. E lá eu fiquei por mais dois anos, então o Camardelli foi convidado para assumir a presidência da BIEC, onde ele está até hoje, e me convidou para vir com ele. No JBS eu também trabalhava na área de price e inteligência de mercado, dentro da diretoria de estratégia empresarial. E aí eu vim para a BIEC como gerente de projetos, e fiquei mais dois anos. E fui convidada, na verdade, eu trabalhava com exportação de carne bovina, aqui na BIEC. O meu marido trabalhava com uma consultoria relacionada à parte econômica de pecuária, custos e produção e mercado. Na época ele recebeu um convite para passar para a empresa que ele tinha, que era dele, passar a integrar a Agroconsult, que é uma das maiores consultorias de agronegócio do país, e para ele coordenar essa área de pecuária. E aí com esse convite, com a ida para Florianópolis, a gente, juntos, nós tomamos a decisão, e eu fui convidada para integrar essa sociedade, compondo um pouco essa parte da minha carreira. Então, nós mudamos para Florianópolis, eu passei a integrar o grupo da Agroconsult. Lá eu fiquei por quatro anos, e foi quando eu recebi o convite para voltar para a BIEC, com a saída do Fernando Sampaio, também exalqueando aqui da BIEC. Ele foi para o Mato Grosso, e eu fui convidada para assumir a diretoria executiva aqui da BIEC. Também na academia, a presença feminina é crescente, assim como o reconhecimento pela competência do trabalho realizado. Na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, nossa entrevistada é a professora Marisa Regitano Darcy. Muitas vezes eu tive que esclarecer que, ao ser professora universitária, tinha uma função que não aparecia e que, por vezes, era muito mais importante, que era o de estar no laboratório, não só fazendo a sua pesquisa, mas formando pesquisadores. Então, essa forma de ensino, a gente é professor, mas não é professor em sala de aula. Eu acho que é muito gratificante. Eu tive condição de conviver com pessoas especiais, de cujas carreiras me orgulho. Sei que hoje estão dando aula em outras universidades e sei que eu tive uma partinha importante na vida dele. Isso me traz muito orgulho. Então, o estar no laboratório hoje em dia, principalmente hoje em dia, depois de ter entrado para a parte administrativa da universidade, significa muito mais fazer uma orientação, meio um mentoring, meio um counseling. É assim, um acompanhamento do que o aluno faz no laboratório e, na parte de discussão dos resultados, também o acompanhamento da sua vida. É um aconselhamento de vida. Isso me engrandece. Mas por que a escolha por engenharia agronômica? O que levou essas mulheres a essa carreira? Eu escolhi o curso de engenharia agronômica. Meu pai é formado em engenharia florestal, também na Exalc. E aí, desde criança, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve bastante contato com a agricultura e com o meio ambiente. E isso foi determinante no momento de eu escolher qual curso eu faria. Eu nasci em Tietê e cresci em Piracicaba. Desde os cinco anos eu moro aqui. Meu pai é piracicabano, com muito orgulho. E a escola agrícola na minha família sempre é muito importante. Eu tenho tios, avós agrônomos, engenheiros agrônomos, tios engenheiros agrônomos. E a carreira da agronomia, o leque de opções que ela oferecia, sempre foi muito tentador, muito atraente. Mas eu já sabia que eu gostava de química. Eu não sabia que eu me daria tão bem com a química de alimentos. Mas a química me atraía. Então, eu optei por ficar em Piracicaba, estudar em Piracicaba, estudar na escola agrícola, que também trazia muito orgulho para a minha família. Eu sou piracicabana e desde pequena, quem é de Piracicaba sabe, a gente tem aquela coisa de frequentar a agronomia, né, e passear ali, vai no bondinho. E isso cresceu um pouco junto comigo, dessa tradição exalquiana e dessa vontade de participar. Eu sempre gostei muito da área de biológicas. Eu fiquei em dúvida uma época da minha carreira estudantil entre biologia e agronomia, mas a paixão por Piracicaba e pela Exalc falou mais alto e foi o que me fez escolher agronomia. E quanto ao preconceito por escolher uma carreira de presença predominantemente masculina? Em relação à aceitação por parte dos meninos, nunca teve nenhum problema, assim. Eu fiz, fui integrante do GAP, estágio aí que o professor Vitti é coordenador. Nós convivemos, assim, sempre a maioria era homens, dentro do estágio, do grupo, e a gente convivia harmoniosamente, assim, sem problema nenhum. Essa diferença do número mesmo de alunos, ela só existe em sala de aula, né, essa diferença do maior número, ela existe só em sala de aula. As oportunidades dentro da escola, para tanto os estágios oferecidos pela universidade, quanto os estágios supervisionados, estágios profissionalizantes, elas são as mesmas, tanto para homens quanto para mulheres dentro da universidade, né. Isso é até bom, porque torna o aprendizado ainda mais rico e o dia a dia ainda mais animado convivendo com os meninos. Eu não posso dizer que eu tive, enfrentei algum problema com o machismo, com o preconceito contra a mulher como engenheira. Porém, assim, na época que eu estudava, talvez existisse. Eu creio que hoje em dia minhas alunas não têm esse problema. Já não têm nem esse receio. Elas enfrentam a vida prática e a vida no campo, ou a vida de uma representante de produtos para agrícolas, sem nenhum temor. Na minha época, talvez sim. Talvez houvesse. Eu não posso dizer que tive, passei por qualquer constrangimento. Mas eu sempre disse isso para as minhas alunas. Nós, mulheres, temos que nos provar antes de termos a garantia de sermos respeitadas pelo título. Foi muito interessante o ano que eu entrei, que foi 2004. Nós tivemos 50% mulheres e 50% homens que passaram na FUVEST, para a engenharia agronômica. Então, eu não senti tanto essa diferença. Tinha até uma brincadeira que a gente ouvia quando entrava, que ou era agrônomo ou era bonita. Não podia fazer as duas coisas. Então, sempre teve um pouco essa brincadeira com a questão do sexo feminino. Mas, já em 2004, a mulher demorou para entrar no mercado de trabalho, na história, principalmente do país. E, já em 2004, nós tínhamos grandes nomes de mulheres que nos representavam como agrônomas, exalquianas e grandes professoras. Então, eu, pelo menos, não senti essa dificuldade ou esse ranço todo da questão feminina no agronegócio, e, no caso, em agronomia. Ok. Mas, vivencida a etapa da formação, como foi a entrada no mercado de trabalho? Na entrada do mercado, a Exalc, ela proporciona uma vivência de estágio e de extensão muito rica, muito intensa. Então, durante os estágios, a gente já tinha essa prevalência ou essa proporção de 50, 40 do público feminino. No meu caso específico, eu escolhi trabalhar com pecuária, era uma coisa que eu gostava bastante. E, meu primeiro estágio na Exalc foi na área de pecuária de leite, depois eu segui, participei do indicador do boi, passei um período grande em fertilidade de solos. E, quando eu saí, o mercado já tinha essa coisa dos treinis, dos programas de estágio. Então, a questão do sexo em si, do gênero, ela não fazia tanta diferença. Eu comecei a dar aulas na Exalc com 23 anos, recém-formada, porque na época existia o cargo de auxiliar de ensino. Então, era permitido você, passei por um concurso e comecei a dar aulas. Então, eu acho que o primeiro, não foi um constrangimento, mas a primeira dificuldade, o temor que eu tive foi, eu era uma recém-formada, um cara de menina dando aulas para alunos de engenharia agronômica. Então, eu tinha que saber muito bem o que eu estava falando, eu tinha que ter muito conhecimento, porque o aluno, às vezes, gosta de se divertir um pouquinho com o professor e fazer perguntas difíceis. E, algumas vezes, eu tive que responder a perguntas de forma muito séria para dizer, eu sei o que estou falando, eu sei que é assim, para não deixar que isso ficasse como um tom jocoso, ou a professora não conseguiu responder, porque professor novo, ele passa por isso. Mas, aí, acho que é indiferente se é homem ou se é mulher. Hoje, o mercado de trabalho, ele está mais inclusivo para as mulheres, né? É mais comum você ter mulheres trabalhando lado a lado dos homens. Eu acho que é uma resistência inicial a partir do momento que você ingressa. Mas, essa resistência, conforme você vai convivendo e as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, essa resistência, ela é quebrada, né? Ela vai reduzindo até que ela seja totalmente eliminada. E os processos seletivos, eles buscam hoje uma busca por talentos mesmo. E está diminuindo essa diferenciação de sexo, tanto feminino quanto masculino. Olá! Olá! Música